gravações de CD. Um cantor que tem um sonho de gravar um CD por aí é 15 mil reais, ele vai poder ganhar essa gravação abençoando com 10 reais, ele vai concorrer a 18 gravações de CD, ele vai concorrer a um iPhone 11 e ao valor de 5 mil reais em dinheiro e a gente também vai sortear esse carro aqui ó, top, e eu só vou sossegar quando a gente sortear esse carro e através desse carro a gente vai abençoar a instituição com 50 mil reais, então a partir de agora eu não tô na guerra sozinho, eu vou chamar a Rose Nascimento, eu vou chamar Amanda Vanessa, Marcelo Dias Fabiana, vou chamar o pastor Alexandre Brito que daqui a pouco tá aqui, Paulo Marcelo, vou chamar o Vandery Caceliano, todo mundo ali ó, a gente vai bater essa meta, porque não foi à toa que Deus preparou essa live de 24 horas, não é verdade? Uma hora dessa, num calor desse, era pra gente estar na praia, eu, que necessidade eu tenho de estar aqui amado, nenhuma, não preciso pra glória do Senhor, eu falo isso de coração cheio, eu podia estar numa praia, podia estar com meu chuchu, aonde o chuchu? deixa eu ver aonde, uma cidade que a gente gosta muito, eu fui junto da minha cabeça, agora chuchu lá de Pernambuco, a top lá, gente, alguém lembra, só saio daqui quando alguém lembrar, vai lembrando a cidade de Pernambuco, você é rico, né crente? É, Porto de Galinha. Conhece, né? Porto de Galinha. Poderíamos estar lá. Mas eu escolhi hoje te abençoar. Abençoar essa instituição. E não é possível, gente, que o gospel não faça nada por alguém visível. Ai, mas eu ajudo, só que ninguém vê. Toma vergonha, amado. Né? Ajuda o quê? Então mostra. Eu quero que... Eu gosto de ver. Ver. Entende? A gente vê muita gente falando. Eu gosto de ver. Eu estou abençoando. É igual os meus sorteios, meu querido. É um monte de... Ai, estou sorteando. Você nunca vê o ganhador. Né? É verdade. Eu não. Eu chamo. Vai mostrar a cara aqui. Quem ganhou o iPhone, vai mostrar a cara aqui. Samuel Messias, falando com ele, gente. Daqui a pouco está aqui para pipocar tudo. Gosto de mostrar as coisas, assim. Vai ter que ganhar o iPhone? Vai mostrar. Estou dando o iPhone, gente. Teve o rapaz, ganhou 25 mil no meu sorteio. Todo dia eu chamava ele na live e colocava. 2.500, 5 mil. Assim, agora os cantores que têm condições, eu ajudo. Só que o que uma mão dá, a outra não vê. Se ajuda o quê, irmão? A gente liga lá para fazer uma agenda para vir num evento desse. É uma chatura. Os que atendem, os que não atendem, é uma chatura que ninguém suporta. Os cantores gospel, eu estou falando. Gospel. Porque o mundo faz muita coisa, viu? Estou falando de crente. De gente que poderia fazer e não faz. Aí fica lá com aquela cara. Porque uma mão dá, você não dá é nada. Porque se você não tem coragem de abençoar uma igreja com uma agenda, quando está precisando de um evento desse, você dá o quê, pelo amor de Deus, gente? Então, não vem com esse papo. Então, a gente vai dar, junto com esses cantores. Vamos abrir esse instituto, esses 50 mil reais, junto com o povo do Brasil. Nós vamos dar esse carro, o iPhone, as 18 gravações. E em nome de Jesus, vai ser um marco. Porque agora quem der vai ter que mostrar. Você dá, Bruna Carla? Então, você vai mostrar. Você dá, Cassiane? Então, você vai mostrar. Você dá... Qualquer pessoa vai ter que mostrar agora. Porque eu vou abrir minha boca, querido. E ninguém me para, não. Olha lá, meu pastor lá. Só ele que tem direito de puxar minha orelha. Ele já me conhece. Se o pastor, que é o pastor, querido, do top da Debrás, né? Já sabe que eu sou doido. Imagina os outros. Então, quem der hoje, quem fazer. Meu, você tem 30 agendas no mês. O que custa para esses cantores sair de lá? Eu ia pagar avião, ia pagar tudo. Está lá, amada. Amado. É 20 minutos. Olha no Instagram deles. Não estão fazendo nada. Poderia estar aqui, querido. Não é falta de saber, não. Porque eu tenho uma lista de transmissão. Eu tenho o telefone de todo mundo que você imaginar dessa vida. Das top. Da loira, da negra, da azul, da gorda, da magra. Eu tenho o telefone de todo mundo. Eu chamei. Eles estão lá à toa. Deixou de cantar uma estrutura dessa. É top ou não é essa estrutura, Biel? Olha o top aqui. Olha a cara do baterista que está tocando, viu? Vai tocar para vocês, suas ingratas, seus ingratos. Uma estrutura dessa. Para pisar nesse palco aqui, amado. Não é menos. Se elas quisessem gravar um clipe aqui, não era menos de R$ 2.500. Isso com você, né? Estou dando tudo de graça hoje. Ia divulgar o ministério delas. Elas iam fazer o bem, eles iam fazer o bem, mas não quiseram. Estão lá à toa. Olha nas agendas delas. Não tem, mas também não ajuda. Que crentes são esses? Só que tem uma pastora, quem cobra barato é só você. Qualquer pessoa para gravar uma música, eles estão cobrando cinco, seis pau uma música. Você faz uma produção. O seu projeto é um projeto abençoador, né? Então, cara, não custa nada. Gente, eu estou na minha casa à toa. A Mariela está lá à toa. O que custa ir ali cantar uma musiquinha? Tantas vezes que eu falei, nossa, Xuxu, como eu queria ser convidado. Hoje a pessoa é e fica com piadinha. Comigo, não. Então, eu falo, viu? Vou falar seu nome, RG e CPF. Amém, Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe. O próximo, vem aqui abençoar, porque eu abro a boca e eu falo. Quem me conhece sabe. Eu não dependo deles, eu não dependo de igreja, eu trabalho, eu não sou aleijado. Eu falo. Falo mesmo. O projeto maravilhoso você tem. Pastor, obrigado. Abençoa a produção. Obrigado. O que você abençoa, não é qualquer um. Obrigado, viu? Vamos dar um abraço. Pode abraçar sim, viu, gente? Quem tinha que morrer, já morreu. Deus abençoe, querido. Dá um abraço. Vem aqui, bispo. Um abraço da cantora também. Amém. Adeus, fiel. Vamos ouvir nada além do sangue com o meu chuchu. Além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados. Que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Se cair na sua casa que você é livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Vamos continuar adorando, gente. Está gostoso demais essa tarde. Aleluia. Que tarde abençoada. A qual você está sendo abençoada aí na tua casa. Através dos louvores, da adoração, da palavra. E você também pode abençoar. Amém? Então vamos adorar o Senhor. Eu amo também essa canção. Essa canção tem uma época que... Ela falou demais também o meu coração. É, marcou. Silas, fecha o seu microfone, querido. Aleluia. Tudo é no ao vivo aqui, meus irmãos. Eu tenho certeza que você conhece essa canção também aí na tua casa. Então você vai louvar comigo assim. Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei O quê? Me sustentais em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso E te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo eu sei Que vai valer a pena Que vai valer a pena Aleluia Que vai valer a pena Sei que quando esse grande dia chegar Quando esse grande dia chegar E ele vem Quando o grande dia chegar Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Que vai valer a pena 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 Mesmo eu sei Aleluia Aleluia Mas a linda de Deus Vale a pena As aflições Vale a pena As angústias Mas nós sabemos Que é ele Que nos dá vitória Que você possa Declarar Que vale a pena Estar na presença De Deus Nessa tarde Não importa a circunstância Aleluia Diga bem forte Aleluia Que vai valer a pena 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 Mesmo eu sei Esse dia chegar Quando o grande dia chegar E Ele vem, Ele vem E quando o grande dia chegar Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Que vai valer a pena Que vai valer a pena Que vai valer a pena mesmo, eu sei Aleluia, diga Que vai valer a pena Que vai valer a pena Que vai valer a pena mesmo Oh, vai valer a pena, vale a pena estar aqui hoje, vale a pena, Deus abençoe Silas, mais tarde a gente volta mais né, glória a Deus Nossa, que tremendo né, que madrugada maravilhosa, que manhã maravilhosa, que tarde maravilhosa e a noite vai ser mais maravilhosa ainda Mariellen, linda, tá sem fôlegozinho, tá bebê, então vou soltar o seu vídeo enquanto você toma uma água Tá bom, tá jóia, Roma é o missionário, vamos soltar aquele vídeo top pra Mariellen ensinar como as pessoas vão ganhar esse carro É o que senhor, carro top desse, esse grupo lindo, hein show, depois a gente vai conversar com esse povo Adora e dance, essas lindas Então, Roma, quando puder, vamos lá Obrigado 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 É muita vitória Então, quer dizer que tinha você cantando, ele tocando, ele tocando e ele no back e eu lá dentro gritando eu quero redbull É, então P chyba é com o microfone, né irmão Ainda bem que todo mundo me conhece, né gente Não que eu guardei dois redbulls lá e sumiram com meus redbulls É filho, senhor. É cara de banda isso. Tomar. Meu Deus. Biel. Biel tem cara que gosta. Sumiu os Red Bulls. Tinha que procurar o meu. Morrendo de sede. Quem pegou o Red Bull do senhor? Eles não estão patrocinando nada aqui não, chuchu. Tem que falar energético, né? É verdade, é energético. Ai, Deus. Chuchu, fala um pouquinho desse carro para poder incentivar esse povo abençoado a doar. Isso, gente. Então, você vai entrar lá no nosso site, doação abençoada. E lá vai ter as raspadinhas, né? Então, você vai, a partir de R$10, você vai fazer a sua raspadinha lá, né? Doe R$10, R$20, R$30, né? Quanto mais você doar os seus R$10 lá, raspar, mais chances você tem de ganhar. E quando chegar na meta, então, nós vamos estar sorteando o carro, o iPhone e também as gravações, né? Para você que é cantora aí, quem sabe agora não é a hora de você gravar o seu CD. CD completo. Projeto, gravação, mais dez músicas, viu? Abençoado, viu? Ô, Chuchu, tem uma canção linda que você canta. É... Sei é bem assim. Sei é bem assim. E chegou uma pessoa muito especial aqui, que é a Neide Martins. Ai, que benção. Canta demais. É amiga nossa do coração. Está aqui hoje para abençoar o povo dessa live. Amém. Então, você vai cantar essa canção e depois a gente vem para poder conversar um pouco com a Neide. Com certeza. Vamos então? Então, vamos finalizar com sei é bem assim. Você possa louvar aí também na tua casa conosco, essas canções lindas e abençoadas por Deus. Vamos adorar o Senhor. Se é bem assim, o medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Se é bem assim, é tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu o seu único filho para morrer por nós em vão outrora. Derramou o seu sangue, carmezim, por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer, hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os seus inimigos que eles sempre estevem contigo. E eles irão te olhar e vão dizer como é que isso pode acontecer. Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé modificado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. E você é um vencedor. Cada um tocar um pouquinho, né? Então, vamos fazer agora. Com certeza. Mas ela não vai lembrar do nome de todo mundo. Então, a gente faz no segundo bloco. Não, você chega perto assim. Vai ter o segundo bloco. Mas você não é obrigado a decorar já agora o nome de todo mundo. Você chega perto, vai passando. Você, que a gente está se familiarizando. A gente só conhece o Biel, que é o famosinho. E também o Sadraque, gente. Que Sadraque. Gente, o Sadraque. Aguentaram as filas em termona. Não, todo mundo está sem máscara Mas o Sadraque Tinha que estar de máscara A mãe dele falou, vai de máscara Ele é obediente Você vai chegar aqui Sadraque falou que você gosta Você chega aqui perto, vai andando E vai falando Aí depois, por último O beck, para abalar tudo Aí depois você vai vir aqui na dança E a dança vai começar Então vambora, chuchu Vamos lá Esses meninos lindos, abençoados Biel na bateria O Tom no baixo Arrasando O Adriano na guitarra Uhul O Otiniel no teclado Uhul Amei, gente Murilo Cardoso Showdown Uhul Lindinho Está linda, abençoada Por Deus A Rebeca A Carla, linda E Aline Dora e dance Oficial Lá da Debrás O Retiro Uma Igreja Essas lindas, abençoadas E está ela ali Escondidinha Uhul É muita glória E o Sadraque Fugiu Não tinha que ser o Sadraque Porque falou que ele estava de máscara Não, o Sadraque Cadê o Sadraque, Sadraque? Ele tinha que sair bem na hora da apresentação Você saiu o Sadraque? Mas amém É, não é normal não O povo viu que ele Gente, o Sadraque Não, todo mundo estava aqui Sadraque, Misaque e Abidinego Seu engraçadinho Sempre tem que ter um engraçadinho Vai tocar aí sozinho Cadê? Vamos lá, dá o show aí, Sadraque Não é justo, né? Ele quer aparecer na Terra Mas que o outro Uhul Agradecer o carinho Desse povo lindo Tão pouco tempo Pegou as músicas da cantora Mary Foi contagem regressiva Passou as músicas É benção demais Uhul Muita benção, gente Não foi, Sadraque? Ah Sempre tem que ter um, né, Sadraque? Tinha que ser você Cheio de piadinha Aê, agora foi Toca logo Dá um show logo, Sadraque Tinha que ter um, né? É muita benção, gente Obrigada, viu, meninos? Pois é, benção de Deus na minha vida Então vamos Chamar agora Quem é essa bençoada e linda? Queria convidar aqui a nossa amiga Neide Martins, né, Neide? A Neide Linda, maravilhosa Uma benção de Deus, né? Cadê? Ô, Murilo Presta esse microfone abençoado pra Neide É, Murilo Obrigado, banda Deus abençoe vocês É esse mesmo? Pra ela, missionário? Tchau, tchau Tchau, tchau